Oi gente, voltando, vou iniciar o vídeo pedindo permissão a você para tirar a máscara para que a gente possa se comunicar melhor, tá? Estamos apenas em quatro pessoas, todo mundo com segurança, todo mundo na certeza de que não está doente, não está com esse vírus, covid. Então eu vou tirar a máscara só para a gente se comunicar um pouco melhor, tá certo? Bom, no vídeo anterior eu tive um pouco de uma conversa ali com o Claudio Isnaldo e a gente falou como foi a experiência dele de nos contactar, desculpa gente, de nos contactar. Ele é uma pessoa que não é aqui de Recife, Pernambuco, ele é de outro estado e veio fazer nosso curso. Ali, como eu falei no vídeo anterior, ele vai falar agora um pouco sobre a mecânica interna, e eu não vou falar muito, vou deixar vocês verem porque eu fiquei devendo no vídeo anterior. Então vamos para lá, junto com o nosso engenheiro e junto com o nosso especialista. Por que, senhor presidente? Por que você falou que tem um bico aqui? Isso, onde você tem? Você identifica a quantidade de cilindros pelos bicos, bicos injetores. Esse bico que injeta os cilindros dentro do cilindro. Aqui está, o comando está aqui dentro, a parte do comando, a abertura das válvulas, né? Por favor, me pega para lá, meu cara. Isso. Isso aqui tem os bicos injetores, que vai injetar dentro do cilindro, né? Isso aqui tem as válvulas, que estão aqui dentro. Você vira essa tampa, você vê... Cada bico desse bico é individual, né? Individual, exatamente. Cada cilindro é um cilindro. É diferente, né? Aqui dos carvurados, né? O carvurado joga ali e se vira, né? Isso não vai ser em cada válvula. Todo o motor diesel, esse motor diesel, sempre foi individual, tá? Nunca, os motores diesel, sempre toda a injeção do combustível vai no cabecinho do pistão, ok? E outra, esse carro já é um cônico. Bom, não vamos dar spoiler, não vamos falar demais. Para que você entenda, na prática, entenda presencialmente como é o nosso curso. Faz a tua inscrição no nosso canal, entre em contato pelo nosso telefone 819-88-893040 ou por nossas redes sociais. Temos no nosso Instagram, perdão, é só você procurar SOS Dirigir e você vai encontrar a gente no Instagram. Você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo em tempo real, tá? Então, entre em contato, vamos transformar você em um profissional qualificado para enfrentar esse trânsito, esse mercado, nesse momento de renovação. A gente está passando por um momento muito difícil, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E a gente precisa se reinventar. Então, não fique sem esperança, não baixa a cabeça. Sempre existe uma luz no fim do túnel. Deus está com a gente para que Ele mostre uma nova opção, um caminho. Então, se você tem um sonho de dirigir ônibus, se você quer mudar de vida, quer mudar de profissão, venha se qualificar conosco e vamos transformar você em um profissional qualificado em pouco tempo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.